Mandando para o câmbio de ataque, corredor central recebeu o Léo Gamari no comando, tabelou, Val soltou para a direita, lá vem o arremate! Gol! Coxa do campeonato, o Parará é esse gol do Verdeus! É gol do Verdeus no campeonato, o Paranaense, semifinal da arena, sai na frente, o Verdeus coxa branca da Bela Boa! A bola atrapalhada lá para a direita, recebeu sozinho o Aleph Manga, na ponta meteu um tirambaço cruzado, vencendo o Santos pela primeira vez, sai na frente o Coritiba, na frente o Verdeus na semifinal, na frente o Coxa do Atlético! E vai se mandar o Verdão para o câmbio de ataque, e dormiu a defensiva do furacão, o Aleph Manga bateu! Gol! Coxa do campeonato, o Paranaense é gol do Verdão! Mais um gol do Verdão no Atlético! No finalzinho da primeira etapa, no finalzinho da primeira etapa! Outra vez, outra vez ele! O artilheiro faro de gol do Aleph Manga! O Aleph Bomba do Verdão recebeu, venceu a marcação no corpo, ganhou cara a cara, bateu por baixo, o Santos até saiu a bola que ficou, e morreu no fundo das redes do furacão! Aleph Manga, segundo dele, segundo dele na arena, o Manga está terrível!